Ele existe também no universo Marvel, e claro também existe no universo DC, como o Hércules também existe no DC e na Marvel. A minha imaginação foi em Thor, então 129 de julho de 1966, com Stan e John Kirby, ele é Ice, né? Ele é filho de Zeus, ele é o deus da guerra do Onímpio, se delitava com a guerra e combatia toda a sua sombra, não escutando o lado das vítimas. Foi Antóia, Antóia na Guerra de Antóia, Ice odiava Hércules, desde que Hércules matou os animais de ativação de Ice, ou matou os pássaros. E seu ódio aumentou quando ele aumentou que o Hércules era oferecido por seu pai enquanto ele era reeditado por ser comido brutal. Se ainda mais seu ódio, essa fada aqui no segundo lugar da guerra é evitada e odiada, quando a Hércules ainda é amada pelas massas. Essa é a sua própria história da morte de Deus e São, com os romanos da adoração e deus gregos, e renomear a Ice também divindade mártir. Jesus mentiu que a adoração dos gregos romanos cessasse. A Ice ganhou um profundo rancor. Dordão Balnebio mais uma vez, ele recusou, pegou o protão. Em nome de Hércules, em vez disso ajudou o protão. Hércules ensinou ela o guardiã no Thor para derrotar Ice, levando a herdada de Ice. Ice dava uma duela com o Hércules, forçando uma aliança com a Encanto, né? Para fazer a Hércules ser um escravo aliado contra a Usina 2. Usando a água do Tafone de Eos, que levou a Hércules a ser exilado no Dono Impulano. Alianizou os Orcas, que excluíam os sátios cujos canos salvavam violência. E humanos. Com isso ele lutou contra a Usina 2. Ele desmachou Kratos e Bia para capturar a Hércules. Depois de se aliança a Encanto, usou o nome de Ébola do Gavairo-Nego. Vai estilguir a Chama Protêmica. Os Olímpicos transformaram em todos os outros Olímpicos em questão. Embora Hércules não tenha sido transformado, mas desinado na Terra, como a Amnésia devida subidamente e espancada pelo Camargo de Ares. Titãs de Aquis, Tamayana, devia entre o Olímpico e a Terra. Por seis dias e anúncios. Devia os dois deuses, escartos de Bia. Trás de Hércules, resfócio do Lingador. Fica atuado e levado de Vado Olímpico. Aí eu luto contra os Lingadores que vieram resgatar a Hércules. Eu luto contra os Lingadores que vieram resgatar a Hércules. Também vai lutar contra o Amor. Conta... Também vai lutar contra a Guerra de Olimpia e Asgade. Então... Ficou com a F.A. de Ares, tá? Então... Me cuspiu com o F.A. de Ares. O F.A. de Ares. O F.A. de Ares. O F.A. de Ares. Ares. O F.A. de Ares. O F.A. de Ares. Depois da Guerra Civil, né? Ele recutava Ares com... A... A equipe do Novo... Dois de Ares. Tá? Então que ele vai se juntar ao Homem de Ferro, né? Aí depois... Aí a gente tem uma dessa esquenta e tudo, a gente vai ter... O Meados de sumbio. E que o... que o Aiz vai ser chamado para equipe 12 Galois subiu então ele vai começar a ter a equipe ele vai entrar na equipe 12 Galois subiu ele vai ficar no cerco agrado caos ele vai aparecer na 我也 desabilidade a gente vai falar a jogada da habilidade ele tem força subhumana é a velocidade resistência do habilidade agilidade reflete superior e exágio da maioria dos Atlânticos Olímpicos imunidade a todas as doenças e fecções fatur de cuidado e regenerativo manipulação mágica imunibilidade virtual manipulação de guerra com Bard dente armado especialista. Galera, em outras mídias ele apareceu e ainda é uma ações só mais recentes. Marvel Super Heroes, Avelita Sable, Marvel TV The Future Avengers e Marvel Avelita Larson, Marvel Post-Clust e Lego Marvel Avengers e Marvel The Future Revenant. Então é isso galera. No MCU nem apareceu ainda, mas eu acho que deve aparecer no MCU em breve, já que o Hercules apareceu na sala de passagem do Thor. Ah, a gente, a gente vai ter, a gente vai ter né, vai ser o Hercules, então é, chance de aparecer o Ice em um próximo projeto é bem fácil. Galera, ele foi lançado em 2017 uma wave do Thor Ragnarok, tá, na wave como tava o Hulk, Hulk, e ele foi lançado em 2000 e pouco, poxa, foi 2009, 2007, uma wave exclusiva do Dalmarch, que é bem difícil de achar, mas ele em breve vai ser lançado né. Então é isso galera, tchau. 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 Tchau.